Tá, se eu for bater de frente com aquele VK, que ele já é duro contra tanque normal e S6B eu vou ter que botar gold, já vou entrar de gold, mano, quem tiver ali do outro lado vai ter que segurar gold até eu terminar elas, ou vou matar esse VK, depois eu mudo de volta. Tá, eu só não tô conseguindo, no monitor aqui, ah, do Russo, do Russo eu acho que eu tenho. Sofreram? Ah, tá, das artilharias. É, das artilharias, eu tenho que respeitar a pergunta, né, boa, Bressan, porque senão fica sofrer, não fica sem entender. Será que vai cair aqui, não? Cuidado aí, véi, que não vai afundar, não. Passa nos cantinhos. Passa nos cantinhos, pra você não quebrar esse chão. Eu não sei nem onde quebra, mas eu vou ficar passando perto das pedras, que eu acho que não quebra, não. Deixar o Lucas ir na frente, aí eu vou seguindo ele, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Eita. O medo. O medo de quebrar alguma coisa. Fica até fazendo barulho. 9.6 de relógio. Dá tempo de chegar aqui. E trocar tiro com os caras lá. Fechar a mira. Cadê dois? Tá embaixo. Se virar mais um pouco, eu pego. Nossa, que mentira. Que mentira, cara. Na moral. Puta merda, mano. E aí, peraí que eu não consigo ver agora. Na moral. Olha isso. Se travaram ele, eu termino. Vamos pra cima do VK. Vamos pra cima do VK. Você atirou, meu amigo. A gente vai rodar você. Ah, tem uns caras ali em cima, né? Vai batendo aí, vai batendo aí. Vai batendo aí. Vai, me ajuda na missão. Nossa. Tá angulado aqui. Tá difícil. Perfuramos. Ele, se fosse esperto, eu botava em cima da minha cúpula. Só o barra eamos. Inimigo atingido. Só só dá aquela empurrada pra ele errar o tiro. Oh, a artilharia. Artilharia em mim, mano. Já dá pra trocar agora de volta pra bala normal. Se não matar, eu mato. Não cai não, não cai não. Boa. Ah, você tá... Não, tá pra baixo. Fafadânia, cara. Vamos pra fora. Ainda sem ver que eu tô aqui. Isso, vem, vem, vem. Pegamos eles. Pegamos eles. Vamos botar tiro em mim, né? Botar tiro em mim, né, seu danado? Peguei, cara. Atira, artilharia. Acende aí, vai. Vai dar ruim. Nossa, vai dar muito ruim aqui. Ai, meu Deus. Eu não vou avançar, não. Tô sozinho. Os caras ainda tão penando pra matar os outros lá atrás. Atilhoito. Vou tentar sair por aqui. E aí, vai dar ruim aqui. Tô aceso aqui. Talvez venham. Ele vai tentar me puxando pra lá. Uuuuuh. Escapei do primeiro Vem, monstro Vamos procurar outro alto Alvo na mira Perfugamos Não vou deixar sair assim fácil não Ai, sai, 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 sai Alvo liberado Oh, bosta Errou É agora É você É a hora Não, para de bater Angula Angula de costa Apareceu Vai, pega fogo Apareceu na minha frente Prendi De costa agora E costa Filha da puta A arte vai bater em mim Ihuuu 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 Errou 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 Acho que eu peguei Eu peguei o gunner Da ISO Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Vem, vem, vem 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 Ah Cé doido Cachoeira Angulando de costa Pro maluco 5300 de dano 6 kills 1500 de experiência 14300 de experiência no final Com todos os bônus e tudo mais Más Más E aí E aí E aí